Quando eu tinha 20 anos, eu pensava que podia mudar o mundo com poesias. Hoje, aos 50, eu tenho certeza. É pra você, Maria Flor. Simples como uma flor, flor como outra flor. Assim meu amor é, assim meu amor é. Tanto quanto a imensidão, pequeno como um grão. Meu amor, assim também é. Meu amor, assim também é. Simples como uma flor, flor como outra flor. Assim meu amor é, assim meu amor é. Tanto quanto a imensidão, pequeno como um grão. Meu amor, assim também é. Meu amor, assim também é. Valente como um trovão, singelo como um porfavão. Assim também é o meu amor, assim também é o meu amor. É assim sim, tanto amor sem fim. Cuida bem de mim, cuida bem de mim. É assim sim, tanto amor sem fim. Cuida bem de mim, cuida bem de mim. Simples como uma flor, flor como outra flor. Assim meu amor é, assim meu amor é. Assim meu amor é, assim meu amor é. Eu sou Laira Alves, bacharel interdisciplinar em artes com área de concentração em teatro pela Universidade Federal da Bahia. Atriz, artesã, mãe de Maria Flor e acredito que a mulher mais empoderada dentre as minhas ancestrais. E aprendiz, aprendiz como artista, aprendiz como ser humano. Eu acredito que a vivência com o Teatro da Solidão Solidária me possibilitou esse reolhar de entender que nós somos muito diferentes, mas ao mesmo tempo estamos muito juntos e precisamos encontrar mecanismos para nos ajudar. Eu acho que esse momento de isolamento social é uma oportunidade também de encarar essa possibilidade de enxergar o outro, de entender o outro e buscar maneiras de ajudar o outro. E também a nós mesmos. Nossa rotina caótica do dia a dia nos fez perder um pouco a magia dos pequenos detalhes, das coisas simples, do que é realmente necessário. Acho que a gente ficava tanto atropelando o tempo em função das atividades, em função das demandas. Eu mesmo como mãe de Maria Flor, eu aproveito muito esse momento, sabe, para estar junto, para ter um tempo de qualidade. E eu desejo muito que quando tudo isso passar, ela possa lembrar desses dias de isolamento, como um dia assim que nos abraçamos muito, que brincamos, contamos histórias, criamos laços. Eu espero que você possa ter essa oportunidade, se você tem esse privilégio também de estar em casa, que infelizmente não é todo mundo que pode ter, mas se você tem esse privilégio de ficar em casa, faça isso e veja a beleza, mesmo diante desse caos, desse momento de dor. Eu acredito também que o Teatro da Solidão Solidária seja muito necessário. Nesse momento acontecerá o primeiro encontro mundial virtual do Teatro da Solidão Solidária, onde artistas e seres de luz, com pensamento de esperança, estarão reunidos e vamos nos fortalecer. Eu lembro de duas coisas pontuais, que são as falas de Ferragular, que diz que a arte não basta, a arte existe porque a vida não basta, e também um trecho de uma música de meu pai, de Vantônia, que diz que será feliz se aquele ser crer que eu sou nós. Acho que esse é o momento em que nós precisamos enxergar o outro mais do que nunca, ajudar o outro. Se a lágrima pra não te ver, você pode ter também meios de ajudar as pessoas, seja através de arrecadações de alimentos, de higiene pessoal, de muitas outras formas, né? Uma ligação às vezes para um idoso, para uma pessoa que está distante de você, alguém que precisa de afeto também, seja muito importante nesse momento. Então, doe seu tempo, doe afeto, isso é fundamental nesse momento, que a gente possa enfrentar tudo isso, com muita luz, com muita esperança, porque o coronavírus vai passar, esse isolamento vai acabar e logo, logo estaremos todos juntos. Então, eu vou contar.